Olá meus amigos, hoje é quarta-feira, é com prazer que a gente traz mais uma informação aqui para você ter o conhecimento do que acontece em nosso município de Calcaia. A comunidade reclama, a gente grava e traz para você aqui. Ou então pesca essa gravação de algum colega que está realizando trabalho em Calcaia. Veja aí como essa criança, essa senhora, fala sobre as crianças dessa comunidade. Convivendo com lama, lixo e animais que não são bons para a saúde da população. Veja o vídeo. Até agora não mostrou nada, não mostrou serviço nenhum. Isso aqui ninguém é porco não para viver dentro, direto dentro dessa lama. A comunidade cheia aqui de muriçoca, de rato, de tudo, está empestado de rato, tudo. Isso é uma vergonha para o Vitor Valim. Eu pensava que ele ia fazer o que ele prometeu, quem vive de promessa é santo. Nem santo quer mais viver de promessa. Isso aqui é uma imundície, só tem criança, tem tudo aí. O senhor acha que isso está certo? Como é que o cara vai, vai, todo mundo não está nele, se elegeu. Vai crescendo, vai na palma, vai crescendo. Isso é um público, um público, eu não entendo. Não, não é vergonha para ele, não é vergonha. Não tem que tomar de tudo, de nada, de nada mesmo. Não é vergonha, a senhora vendo essa situação aí, como é que a senhora se sente ao ter que comer com esse mau cheiro, a rua completamente assim, toda destruída, né? E o esgoto está se aberto com um mau cheiro grande. É péssimo, péssimo, muito péssimo. Eu tenho um restaurante, lá também está horrível, horrível ali na Avenida Aça, se você ver ali, ou ali na São Vicente de Paulo, se você ver, é horrível. E ninguém entra no meu restaurante com a caatinga de esgoto, de lixo, é podre, podre, podre. Eu mostro o meu rosto para todo mundo ver, porque eu não tenho medo de falar. Porque isso aí é uma imudície, é uma imudície, Vitor Valim. Cadê o que tu prometeu? Que isso não está fazendo nada por nós. Todo mundo leva lixo, todo prefeito leva. Aí é o caos de Calcaia, né? Já não tem muita sustentabilidade na área da saúde pública. Aí vai propiciar mais doença para o povo, através da falta de coleta e saneamento básico nas ruas de Calcaia. Assim não dá, né, senhor Vitor Valim? Vamos, como eu gosto de dizer, regaçar as mangas e trabalhar, prefeito, em prol do nosso povo. Inscreva-se aqui no nosso canal, TV Calcaia no YouTube. Estamos já beirando aí os 700 mil inscritos. Por favor, vamos, 17 mil inscritos. E a gente quer atingir esse patamar com a sua ajuda, tá bom? Assiste esse vídeo, compartilhe para os seus colegas. Se puder, dê um like. E se quiser falar com a gente, indicando pautas para o nosso programa, o nosso telefone WhatsApp é esse aí, ó. 9-864-4005. E aí